E aí galera, beleza? E aí pessoal? A Raquel mudou de lugar novo. A Raquel mudou de lugar novo. O seguinte galera. Estamos indo... Olha um carro elétrico. Esse ali é um carro elétrico, totalmente elétrico. Nós estamos indo para a Barra Velha. Tem uma cavalgada lá que a gente foi convidado para ir. Deu freio, tá barulhento. Tem uma cavalgada lá. Então a gente vai... Poder ir lá e vamos voltar amanhã, né? Vamos ver como é que é, né? Ver se consegue dar uma volta de cavalo. E conhecer um pouco do pessoal lá. Então assim galera, nós estamos indo para lá. A gente vai se encontrar com o Luiz, da Kombucha. Ele vai estrear a Kombi dele hoje. Ah, legal. Acabou de pegar, né? É verdade. Estrear, estrear. E a gente vai para lá. Então esse aí é uma... Vamos ver rapidinho. Mas é para vocês terem um vídeozinho para assistir com a família. A gente queria também avisar que a gente está com três patrocinadores. Novos, né? Que é a Web House. A Web House é um parceiro nosso aqui de Joinville. Um parceiro meu, né? Que ele tem um sistema de hospedagem de sites. Então ele apoiou a gente. Deu a hospedagem do nosso site. A gente está em desenvolvimento agora, né? Então ele deu para nós a hospedagem. E patrocina a gente. Então vocês vão ver no vídeo aí. Vai estar o logotipo dele aí. Também temos o Marcelo, da Underfilms. Que é uma produtora aqui de Joinville também. Que é um amigo meu que voa comigo. Um abraço, Marcelão. Ele está apoiando a gente também nas nossas viagens aí. E é claro, né? Blue Camping, né? Blue Camping patrocinando a gente aí também. Nossas viagens, nossos passeios. Para a gente divulgar os produtos dele para eles lá. Beleza? Então a gente queria agradecer, né? Esses apoiadores. Esses patrocinadores para nossas viagenzinhas aí. Nossos passeios. Ficarem mais confortáveis, vamos dizer assim. Já estou bastante. E eu queria aproveitar, já que estamos falando, né? Queria falar sobre a Hunter. Tem bastante gente que pergunta nos vídeos da Hunter lá. Da alavanca. O que que eu estou achando dessas alavanca? Porque eu estou com ela já há um mês. Um ano e pouco. Um ano e pouco já ando, né? Um ano e pouco eu estou com essa alavanca. E aí eu só perguntei. Depois desse um ano, vocês usando ela direto. O que vocês me dizem? Teve algum desgaste? Olha, gente. Nada. Não fiz nada. Só ando? Só ando. Então assim, do jeito que eu coloquei ela aqui, tá? Engato e marcha certinho. Vai embora. Não tem problema nenhum. Então assim, é um feedback pra vocês, né? Porque depois desse um ano, testando e usando ela. Um ano, né? Principalmente. É. Aí vocês tem uma noção de que o produto é 100%. É garantido. É garantido. É garantido. Ele engata tranquilamente a marcha. Não se estressa pra engatar. Como ele se estressou com um monte na outra. Que era pra engatar a marcha e não engatava. E não mudava. Arraiava, arraiava, arraiava. Arraiava. Era uma subida de serra. Um negócio da Marte. É. E agora tá de boa. Agora tá de boa. É. Eu vou sempre aqui do lado. Isso aqui. Tá de boa. Ela tá com medo de dirigir a Kombi, galera. O que vocês acham? Ela tem que dirigir a Kombi, né? Deixa nos comentários aí, ó. Daniele dirige Kombi. É isso aí, ó. Hashtag Daniele dirige Kombi. Não, eu vou. Só que ele tem que me levar pro lugar, mas... Ela quer pegar uma linha reta e dirigir, não. Claro. Pra testar, né? Não, não. Tem que pegar o jeito, porque tem uma folguinha. É, mas é as manhas, né? A Kombi é manhosa, né? Pois é. Tem que pegar as manhas da Kombi. É isso aí. Mas vai, né, Dani? Vai, vai. Vai. É isso aí, gente. Vamos lá, vamos dar uma voltinha. Vem com a gente. Vem com a gente aproveitar esse final de semana aí. Show? Show. Até mais. Galera, é o seguinte. Tá passando aqui pela Decathlon, saindo de Joinville aqui. Eu vejo... A 4x4 do X Primitive. Será que eles estão aqui? Vamos ali ver se a gente consegue falar com eles. É uma família que a gente segue no YouTube também. Vamos lá. Vamos ver se a gente vai arrancar uma foto deles lá. Então, vamos lá. Olha lá, botei a Kombi bem de frente já pra eles pra poder não deixar eles fugirem. Vamos dar um oi pra eles aqui. Olha esse casal, olha essa família. E aí galera, tamo junto. Olha aqui, o Antônio arrumou um amiguinho. Antônio já arrumou um amiguinho já, ó. Antônio e Antônio. E aí meus queridos? Quer dar água? Então, essa aqui é a casinha, vocês já sabem, né? Vocês conhecem o vídeo dele já. Tem a primeira noite na casinha, né? Tem o tour da casinha. Então, só queria mostrar pra vocês essa família viajante aí. Tão fazendo uma expedição. Barraquinha da Blue Camping, todo Blue Camping. Estamos aqui na Decathlon. Muito legal. Beleza galera? Vai lá no canal deles lá. Se inscreve no canal deles, ó. O canal deles é esse aqui, ó. Exfrivitiv.com no YouTube. Entra lá. Dá um likezinho e diz lá. Vim pelo voo de Kombi Cristine. Então, aí ó. Conhecemos o Exfrivitiv. Show de bola, né? Show de bola, né? Show de bola. Eu. Família top. Muito simpática. Verdade. Igualzinho nos vídeos. Os caras são bem... Show de bola. Gostei. Legal, né? Legal. Legal conhecer pessoal que viaja assim e são gente boa. Então, tá maravilha no canal deles lá que vai ter um videozinho da Kombi nosso também lá. E vocês já viram o vídeo... Aí no vídeo já viram as imagens deles lá também. Beleza? Vamos seguir viagem agora. Seguindo. Vamos seguindo. O Daniel tava meio bravo lá que não queria largar o Antônio. É. Vou pegar a garrafinha dele. Uma garrafinha, garrafinha. Uma garrafinha. Uma garrafinha. Uma garrafinha de água. Vou comprar uma pra ele, legal. É. Vamos nessa. Seguindo viagem. Até mais. E aí pessoal, tudo bem? Então, a gente tá acampado que faz mais ou menos uma hora que estamos acampados aqui. É. Não vou conseguir mostrar muita coisa. Amanhã de dia eu vou começar a conseguir mostrar melhor porque tá bem escuro, né? Como é o sítio é retirado, então tem pouca luz. Mas a gente tá no sítio do Amigo do Israel, né? Amanhã eles vão fazer uma cavalgada, né? Bem cedo aí o Israel vai tá filmando. E aqui ó, deixa eu mostrar. Olha o Israel lá, ó. Acertadão. Ali ó, tem um lago. Lá atrás onde tá aquela parte acesa é o refeitório. É o galpão deles. É o galpão deles. A gente foi convidado pra acabar de comer um risoto que tava muito bom, muito gostoso, né? E agora eu vou mostrar um pouquinho da Kombi. Ó. Oi, gente. Raquelzinha. Deixa eu vermos, né? Deixa eu ver. Danielzinho, como sempre, mexendo nas coisas, né? Ficou contra a luz. É, ficou contra a luz. Então é isso, gente. Aí aqui atrás, ó. Aqui atrás, ó. É onde eles colocam os cavalos. Tem cavalos. Aqui não. Ele faz treinamento dos cavalos. Isso, treinamento dos cavalos. Mas eu vi que teve cavalos que foi colocado os cavalos ali. Beleza, gente? Então tá. Então amanhã nós filmamos mais um pouquinho pra vocês. Tá bom? Dá oi, dona Raquel Cristine. Oi. Fazendo um bolinho de bebeira. Ó, só pra saber, tá, gente? Todo mundo quer saber por que Cristine. Porque é Raquel Cristine. Isso. Então, ó aí, ó. A dona Raquel vai fazer uma cookie de banana. Ó. É a Raquel Cristine porque é o segundo nome dela. Raquel Cristine. Cristine, né? Tudo com um I. Cristine. Então, tá aí, ó. Ó aí, ó. Vai fazer um bolinho de banana agora. Mistura bem... Uma coquinha aqui. Uma coquinha de banana. Pra tomar um cafezinho. Hoje eu tô de folga. Hoje eu não quero filmar. É, ele não quer nem filmar. Ele tá tão assim que ele não quer nem filmar. Coisa boa, né? Pensa, aqui não tá com internet, então desligou de vez. Meu Deus do céu. E aqui é o dono moço mexendo com tudo. Daniel, vem ficar ali. Olha aí, ó. Eu esqueci meu uno. Ó lá, ó lá, gente, ó. A Raquel esqueceu o uno. Isso é... É Danielzinho, ó. Pra lá e pra cá mexendo em tudo, ó. Danielzinho fazendo arte. Vem cá, filho. Vem. Já tá machucado com a mão por causa das artes dele. Vem cá, filho. Vem. Vai lá, dona Raquel. Mexe com gosto. Mexe. Mexe. Mexe, 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 mexe. Vai, Daniel. Vai lá, Raquel. Vai lá, Raquel. Mexe. Ai, que sossegado aqui, né amor? Sossegado. Tranquilesa, tranquilesa. Então tá, gente. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o bolinho indo pro forno e depois o bolinho saindo do forno. Você pode fazer um... Uma... 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 Ana Maria? Não, não. Um quadro no canal, né? Receitas da Raquel. Seria legal? Aí não comenta, né? A Raquel faz a comenta. Aí, ó. Bota no comentário aí, ó. Hashtag... Receitas da Raquel. Quem que é? Bota a hashtag. É, bota a hashtag. Seria legal? Vai que, né? Receitas práticas e fáceis para fazer. Vai que nasce meu youtuber, né? Hã? Quem sabe? Né, Dona Daniel? É. Cateia o fermento. Aí, ó. Ó, gente. Agora a gente vai mostrar aqui, ó. A massa ela já fez. Ela colocou já a banana e ela tá fazendo a farofa ali. Vamos ver como é que vai sair, tá? Porque ela queria colocar no forno sem a farofa. Essa... Olha, vai sair bom esse negócio aí. Quero só ver. Depois vocês vão saber. Vou fazer assim, ó. Hum... Vai, vai sair bom, né? Vai ficar bom, né, filha? É a primeira vez que ela fez cookie de banana, né, filha? É isso aí, filha. Calma. O importante é o esforço, né? Most. Né? Sim. Então... Sim. Aham, tá. Eu tô aqui captando 3G aqui, 4G... Veio em mim... Ó, a pessoa veio pro meio do nada e... Tem que atualizar os nossos... Que é vídeo. É, infelizmente, gente, ó. Eu vou até falar. Quando a gente sai... A gente bem gostaria de estar atualizando o nosso Face, mas... Às vezes é difícil. Por causa da internet. Vou fazer uma dança na internet. Uma dança na internet. Vem, 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 vem. Vamos pegar aqui a chuva? Vamos fazer dança da Wi-Fi. Vem, vai, vai. Vem, vai, vai. Dá um close na Raquel. Fala de novo. Não tá bem certo. E a farofa tá saindo, gente. É porque saiu de casa e tá feliz. Parceiro, parceiro. E a Raquel e o Daniel ali, ó. O Daniel tá de novo. Mostra a vida. O Daniel tá bem ali, né, Daniel? Eu acho que tu colocou muito trigo. Tá muito branca essa farofa? Não, vai que dá certo. Vai que dá certo. Tenha fé, tenha fé. Mentaliza assim, ó. Ai, meu Deus. Esse povo aí tá bem doidão hoje, tá, gente? Onde eu convivo, como eu convivo... Tá tudo certo. Tá, daqui a pouco a gente volta pra mostrar o... Voltamos com o plantão... Cook de banana. Eu vou botar a chave já. Plantão Raquel, ó. O bolo. Quero muito fazer isso. Bolo. Já tá com medo de farofa agora. Vai pro forno. O nosso forno espetacular. Vai lá. Vai pro forno. Já tá pré-aquecido, né? O Daniel tá chorando porque tá com sono. Vai estar. Agora iremos colocar. Quarenta minutos, cento e oitenta graus. Cento e oitenta. Quarenta. Eita. A mamadeira saindo. Mamadeira, mamadeira. Aí, Daniel. Mamadeira, Daniel. Olha aí. Pega. Pespiu o bico. Pega a mamadeira. Aê, garoto. Olha aqui que eu filmo ali. Vem. Vem. Agora é deita. Deita. Sim. Pronto. Era pra filmar. Era pra filmar o Daniel. Ela tá filmando o bolo. Acho que eu vou arrumar a cama do Daniel. Beleza, gente? Até depois. Vamos arrumar a cama do Daniel. Depois a gente mostra o bolo da dona Raquel. O Daniel tá capotadinho, capotadinho. Meu pai vai lá. Atrás da barraca. Olha ali os bichinhos. Não sei se vocês conseguem ver. Os bichinhos estão... Ah. Mas dá pra ver. Os bichinhos estão meio colados ali na telinha. Porque eles querem entrar por causa da luz. E não consegue, gente. Não consegue. É luz. Olha. E os bichinhos estão tudo aqui. Tudo em volta. Isso aí. Vamos lá. Olha aí, ó. Ai, meu Deus. Resultado da cuca da Raquel. Já tá no final. Já tá no final. Durei tempo de filmar. É. Estamos com os nossos amigos que acabaram de chegar. Cacambinha nova. Durei, durei. Aê. Tá bom, Isai. Cook? Tá ótimo. Não deu nem tempo de esfriar. É. Muito boa. Ó. Daí, Raquel. Tá molhadinho. Ótimo. Chefe que fez. Próximas receitas com o Kel. É. Ponto. Muito bom. Aí. E aí, galera. Agora são exatamente cinco e meia da manhã. Estou aqui na barraca. Está chovendo lá fora. Quer dizer, já choveu bastante. Agora já parou. Acordamos com a chuva. Estava lá embaixo com o Daniel. Daí a Dani entrou comigo. Falaram abaixo. Estou aqui em cima com a Raquel. Está chovendo lá fora. E estamos de boa. Vou ver o que foi lá. Vou dar umas... Trovoada, coisa assim. Aí eu desci lá. Amarrei as coisas. Amarrei as coisas. Amarrei eu todo. E... Agora estou aqui em cima. E a Dani foi lá pro baixo pra... Fazer... Um amadelo pro Daniel. Beleza?